Olá queridos inscritos, Leiloca veio mostrar hoje essas cestinhas que eu fiz que ficaram bem bonitas e eu resolvi compartilhar com vocês o passo a passo olha como elas ficam depois de embaladas com os kits ficam lindas não é? Então, quer aprender como é que faz? Então fica aí Então pessoal, vamos lá, eu vou mostrar agora o passo a passo de como que eu fiz essa linda cestinha aqui redonda, tá bom? Vamos lá, peguei um pedaço de papelão para fazer a base eu risquei, esse tamanho aqui deu 17 centímetros de diâmetro procure alguma coisa que vocês tem redonda assim, uma panela, uma tigela grande, um prato, sei lá alguma coisa aí você vai fazer, né? Colocar, vai riscar para poder ficar certinho aí eu já coloquei aqui, já risquei, agora eu vou recortar eu recorto sempre com o estilete que é mais prático Pronto está pronta aqui a base a cola, eu vou usar cola de isopor, tá? eu não vou usar cola quente a única hora que eu vou usar cola quente é quando eu for colocar a florzinha porque a de isopor não segura não então vamos usar a cola de isopor agora deixa eu mostrar para vocês o papel micro-ondulado gente, o papel micro-ondulado é esse aqui, tá? um lado ele é assim e de outro decorado ele vem com essas ruguinhas, com esses enrugadinhos igual o que a gente faz nesse aqui então, por isso que o nome dele é papel micro-ondulado por que que eu vou usar esse micro-ondulado? porque ele é muito melhor muito mais fácil para fazer contorno porque ele não é duro você vai contornar com muito mais facilidade você também ah, Leila Leiloca, eu não tenho esse papel eu posso usar o papelão para fazer a lateral? pode, você pode usar o papelão mas o papelão é mais duro você vai ter que, né? para deixar ele mais molinho você vai ter que pegar e fazer assim na mesa como eu ensinei da outra vez então, demora eu tenho pressa então, eu vou fazer com o micro-ondulado vamos lá vamos passar a cola aqui na base passe a cola assim gente, deixa logo o teu like aí no canal, tá? comenta vamos lá passei a cola vou pegar a tirinha essa tirinha aqui ela tem seis centímetros e meio de altura, tá? seis centímetros e meio aí você vai colar aqui você corta o excesso passa a cola um pouquinho aqui para fechar aí, nesse caso aqui eu uso sempre um um pregador de roupa para me ajudar aqui nessa parte final aqui pronto, gente já está pronta a caixinha já está pronta viram como é rápido com esse papel? esse papel é muito bom, gente ele só não é muito duro, tá? ele fica bom assim, tá? coloquei aqui já fiz isso agora vamos colocar o papel crepom, tá? eu vou usar essa cor aqui para ficar assim olha, gente que coisa mais linda tá bom? vem assim esse papel crepom é um metro e vinte enroladinho assim eu vou medir mais ou menos quanto eu vou precisar aqui vou cortar e eu não quero que ele fique muito alto então eu vou também tirar uma partezinha para essa altura de cesta que é seis centímetros e meio nós vamos precisar tirar um pedacinho aqui de baixo, tá? então eu vou cortar é um pedacinho só uma tirinha vou mostrar para você já já olha, eu recortei só essa tirinha aqui, tá? é pouca coisa agora você vem aqui com a sua caixa pega a sua caixinha e você vai passar cola somente na parte inferior da caixa, tá? não é para melecar ela todinha de cola não há necessidade, tá? então vamos colocar a cola somente aqui embaixo pronto, já passei a cola aqui agora você pega o papelzinho e você começa a colar sempre da parte de trás da caixa, tá? vamos lá olha como é rápido, gente ó, você faz assim e vai envolvendo a sua caixinha no final você passa opa um pouquinho de cola aqui que é para fechar também e pronto está coladinho olha como é rápido viram como é rápido? agora vamos decorar essa cestinha eu vou usar essa fita aqui ela é fita plástica essa daqui ela tem 3 centímetros, tá? gente, a parte da emenda você deixa sempre para trás, tá? então aqui vai ser a frente da nossa caixinha vou fazer isso, olha envolvo com a fita se eu não quiser usar aqui a cola de isopor não dá certo, tá gente? então eu uso fita adesiva aqui, ó só para... pronto só coloco aí viram como é rápido? agora eu vou precisar ligar aqui a minha... para colocar a flor aqui tem que ter cola quente, né? enquanto isso, pessoal deixa eu ir falando para vocês essas cestinhas aqui eu fiz especificamente para usar com um hidratante desse da versão antiga de 400 ml um sabonete e uma caneca gente, essas canequinhas aqui eu comprei em Belém, tá? comprei foi acho que março eu fui em Belém e achei essas canequinhas elas são lindas elas vêm escrito de um lado mãe e de outro lado e ela é toda decoradinha, gente olha com flor coração passarinho olha que coisa mais linda e aqui atrás vem escrito você mora no meu coração a caixinha dela deixa eu mostrar olha como ela vem, gente ela vem nessas caixinhas aqui eu não estou usando a caixinha apesar dela ser linda não é? eu não estou usando a caixinha então o que é que eu fiz? eu abri essa caixinha utilizando esses desenhos, esses recortes para fazer uma espécie de tag então eu fiz coração aqui eu fiz coração aqui nessa frase olha, gente eu recortei aqui um coração e eu pendurei aqui tá? no presente ficou bem charmoso porque aqui está escrito mãe e a canequinha eu coloquei é virada a parte que está escrito você mora no meu coração tá? então eu peguei isso aqui ó eu vou mostrar para vocês como eu fiz recortei fiz um coração a gente aproveita tudo não é, pessoal? eu furo bem aqui assim para ficar bem direitinho né? o furo e eu uso eu uso esse fiozinho aqui que eu não sei como é o nome desse fiozinho, gente mas ele é bem bonitinho esse daqui é a cor prata eu uso esse fiozinho para pendurar essa tagzinha né? esse coração aqui no kit ó eu amarro e fica fica bem bonitinho agora que eu já fiz aqui os passos aqui dentro você vai colocar a seda tá gente? depois aqui dentro essas flores aqui são tão bonitas tão úteis eu vou cortar aqui com o auxílio do meu alicatezinho que corta arame olha eu vou cortar o cabinho dessas flores tá bom? eu vou usar três olha como já vai ficando lindo e pronto já está pronta a nossa cestinha gente se você quiser colocar a alça eu não quis colocar a alça não, tá? eu quis deixar assim um pouco de revista lá embaixo para elevar um pouquinho tá? coloquei a seda e eu vou arrumar desse jeito olha eu vou colocar um hidratante de 400 ml vou colocar uma canequinha e um sabonete todo dia para ficar mais bonito você vai usar um saco a medida desse saco é o 35 por 60 35 por 60 tá bom? a nossa cestinha espero que vocês tenham gostado quem gostou deixe o seu like comenta e até o próximo vídeo tchau 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 tchau